Olá, você está tendo muito tempo livre? Vamos aproveitar esse tempo e aprender um pouquinho mais de matemática? Venha comigo! Para você que é aluno do terceiro ano do ensino médio, está fazendo as atividades do PET, mas quer dar um passo adiante, eu trouxe aqui para você uma atividade super interessante. Quantos são os anagramas da palavra bestial, onde nenhuma vogal ocupa seu lugar de origem? E seria muito interessante que você desse uma pausa aí na videoaula e tentasse resolver o problema, resolvendo? Ótimo! Não resolvendo, solta a videoaula e acompanha a resolução, ok? Voltando aí à resolução, inicialmente eu vou fazer o cálculo de todas as possibilidades, sem restrição, como se não houvesse nenhuma restrição. Então, são sete letras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vou colocar aqui sete espaços para anotar as possibilidades. A primeira letra que eu fosse escrever eu teria quantas opções? Olha, o B, o E, o S, o T, o I, o A, o L, ou seja, eu poderia usar qualquer uma das letras aqui, eu teria sete possibilidades. Porém, se eu uso uma delas, já não tenho mais essa letra para usar aqui, seis possibilidades. O mesmo vai ocorrendo aqui para frente. Cada vez que eu uso uma letra, me falta uma para a próxima. E assim, eu vou ter aqui sete fatorial de seis. Por que sete fatorial de seis? Daqui a pouco eu explico. Mas nós temos que tirar daqui aqueles anagramas em que as vogais E, I e A permaneçam no seu devido lugar. Inicialmente, nós vamos calcular as possibilidades da letra E ocupar seu lugar de origem. Então, se a letra E for ocupar o seu lugar de origem, que é a segunda aqui, olha, para esse campo aqui eu só tenho uma única opção, que é colocar o E. Então, vou anotar aqui uma opção, uma possibilidade, que é de colocar a letra E. Para que eu possa usar as outras seis letras? Ou B, ou S, ou T, ou I, ou A, ou L. Qualquer uma das seis. Mas usando uma aqui e outra aqui, me sobraria um cinco para aqui, quatro para aqui, três, dois, um. Ou seja, seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, fatorial de seis. Não vou fazer conta agora, porque é mais simples deixar as contas para o final. Porém, tem também o I que não pode ficar no lugar que ele está. Então, vamos calcular as possibilidades da letra I ocupar o seu lugar de origem. Então, vou fixar a letra I aqui. Nesse espaço, existe uma única possibilidade, que é a letra I. Aqui, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Assim, de novo, fatorial de seis, né? E vou fixar agora a letra A no lugar que ela está, para depois descontar aí essas possibilidades, esses anagramas. Se o A for fixado aqui, é uma única possibilidade. Só existe a possibilidade da letra A. Então, aqui, das sete letras, me sobraria um seis, cinco, quatro, três, dois. E aqui sobraria uma também. Apesar que multiplicar por um e não multiplicar não faz diferença. De novo, fatorial de seis. Quanto que é fatorial de seis? Seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Seis, vezes cinco, trinta, vezes quatro. Cento e vinte, vezes três, trezentos e sessenta, vezes dois, setecentos e vinte. Olha que aqui eu tenho sete fatorial de seis. Aqui, um, dois, três. Quando eu tenho sete fatorial de seis e tiro três, eu fico tendo quatro fatorial de seis. Ou seja, quatro vezes setecentos e vinte, que é o fatorial de seis. Que vai dar quatro vezes dois, oito. Quatro vezes sete, vinte e oito. Dois mil e oitocentos e oitenta. Porém, tem um detalhe. Nessa possibilidade aqui, pode ocorrer de o E vir no lugar dele. O I vir no lugar dele. E o A vir no lugar de origem dele. É uma possibilidade que está aqui dentro dessa setecentos e vinte. Eu contei ela aqui. Mas pode ser que isso ocorra aqui também. E aí, eu já descontei ela nesse caso aqui. Já diminui, porque era sete fatoriais de seis. E a gente contou quatro fatorial de seis, descontando três. Porém, agora, eu tenho que pôr de volta essas duas possibilidades. Que pode ocorrer de eu fixar o A aqui e o I e o E virem no lugar de origem. Pode ocorrer de eu fixar o I, o E e o A virem no lugar de origem. Então, como eu havia tirado três vezes esse mesmo anagrama que tem aqui o E, o I e o A em seus lugares de origem. Eu vou precisar restituir duas dessas três vezes. Porque isso pode ocorrer uma única vez. Porque se tiver duas vezes, a mesma coisa é repetição. E repetição não conta. Então, aqui no caso, eu vou somar com dois. Que vai dar dois mil oitocentos e oitenta e dois. Solução dois mil oitocentos e oitenta e dois anagramas distintos. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se você tiver gostado, inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática e compartilhe essa ideia com seus colegas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho